Baudaço, entre as coisas que o Rodrigo Caetano falou, uma delas chamou mais atenção, que é, ele acredita que essa sua saída, ele saindo e tudo mais, ele deixa o Inter, mas com o Inter cada vez mais próximo de conquistar um título. Algo que a torcida tem ficado com aquela vontade, aguardando, chegou na final da Copa do Brasil no passado, esse ano, querendo ou não, foi líder do Brasileiro por um período. Ele deixa o Inter encaminhado para conseguir um título, quem sabe, em breve? Não sei, e se não está encaminhado, não é por culpa dele, porque o trabalho dele foi muito bem feito. Eu quero que todos vocês que estão assistindo o programa agora, prestem atenção no que eu vou dizer. A decisão da demissão do Caetano não é uma decisão técnica, é uma decisão política. O Rodrigo Caetano foi colocado dentro dessa ronha política do Internacional em que todos foram usados, o Rodrigo Caetano em determinado momento foi colocado como antagonista ao QD, o que é um absurdo, porque numa entrevista o Rodrigo Caetano teve a ousadia, o Rodrigo Caetano que era chefe do QD, teve a ousadia de rebater uma declaração do QD, um absurdo. O Internacional está abrindo mão do melhor diretor executivo do futebol brasileiro para trazer um aprendiz dele, que é o Paulo Bratz do América Mineiro, que até pode fazer um grande trabalho, coisa e tal. Aliás, eu vi ontem no Twitter e me indignou de uma forma absurda. Colocaram no Twitter o seguinte, ontem ou anteontem, que agora sim está vindo o Paulo Bratz, que é um diretor executivo, que sabe tratar da transição dos meninos da base para o profissional e que agora os meninos da base serão melhor aproveitados. Isso é absurdo. O Rodrigo Caetano fez com muita competência toda a transição da base para o profissional de 2019 para 2020. Só que se o técnico não usar a base, não adianta Rodrigo Caetano e o raio que o parta para trazer para os profissionais. O Rodrigo Caetano trouxe aos profissionais em condições de jogo uns 20 guris. E o treinador aproveitou dois. Aproveitou o Bruno Fuchs e o Zé Gabriel o ano inteiro. Eu lamento profundamente que um clube do tamanho do Internacional demita ou abra mão do melhor diretor executivo do futebol brasileiro numa decisão política. Essa decisão não é técnica, porque se fosse técnica, o Caetano continuaria. Eu só discordo. Primeiro que o Twitter não pode ser balizador para nada, né, Baldass? A gente que trabalha com a questão de pessoas públicas, a gente sabe lá, daqui a pouco tu vai dar bom dia. E o cara diz assim, pô, Bagé, bom dia depois dessa chuva que teve e a minha casa lagosta. Cara, mas eu não sei como é que está a tua casa, não sei como é que está a minha. Eu só estou dando bom dia. Então, tu tem que te explicar o tempo inteiro. O Twitter hoje é uma rede social altamente tóxica. Eu, particularmente, só não saí porque faz parte do nosso dia a dia. O Twitter é o esgoto da sociedade, Bagé. Pode ser. Talvez seja justamente isso, né. Primeiro que eu até me arrependi de ter feito. Ontem eu coloquei isso no meu Twitter ainda. Eu me arrependi, por exemplo, de ter estudado jornalismo. Porque tu estuda no Twitter. O que tem de colega dando curso gratuito aí de jornalismo, eu perdi tempo e dinheiro dentro da faculdade. Porque era só seguir alguns que não ajeitaram nem a vida deles, mas estão sempre tentando ajeitar dos outros. Bom, desabafo feito, né, agora que já é época de Natal. Deixa eu voltar para a questão do programa. O Baldasso cita um episódio do Rodrigo Caetano. E sabe, Baldasso? Que nós cobrávamos que o Caetano tivesse aquele posicionamento que ele teve de ir em determinado momento. Depois de várias entrevistas, ele colocou o Cudê no lugar dele. Não é só um pouquinho, peraí. O grupo não é curto. Foi o mesmo grupo que está conseguindo evoluir. Tem uma série de dificuldades em função da pandemia. E nós saudamos isso. Porque esse era o papel. Alguém do Internacional tinha que dizer publicamente para o Eduardo Cudê. E coube ao Rodrigo Caetano esse papel. Só que aí vai para uma outra situação, né? O Cudê teve um eletrocardiograma que ele amanhecia de bem, daqui a pouco ele dormia de mal. E foi o Eduardo Cudê que de uma hora para outra ele resolveu sair do Internacional. Ah, por A ou por B. Não existe um culpado para a saída do Eduardo Cudê. Então, colocar a culpa. Ah, porque o presidente não administrou. Ah, não. Talvez a culpa da diretoria geral do Internacional, capitaneada pelo presidente Marcelo Medeiros, tenha sido entregar tudo o que o Eduardo Cudê pediu. De mais ou menos mostrar assim. Nós estamos curvados a você. Tudo o que você pedir, nós vamos te conseguir. E aí teve um determinado momento que o Eduardo Cudê resolveu sair fora. Mas colocar a culpa do Caetano nessa situação, eu concordo com o Baldasso. Ele agiu como teria que agir. Ô Baldasso, uma impressão que eu tenho, não sei se é a mesma de vocês. O Bajé citou essa questão de entregar para o Cudê a chave do vestiário e também ficou bastante claro. Chave do clube, né? O All-In para tentar ganhar o título. Tu vai aqui para ganhar o título. Todas essas saídas, Caetano, Cudê ou qualquer outra coisa. Não foi tudo muito político? O ano do Inter também é derrubado mais por política do que qualquer outra coisa? Não tenha dúvida. O ponto principal do fracasso do Internacional na temporada foi não terem adiado a eleição para o final da temporada em fevereiro. Por que as eleições são realizadas em dezembro? Porque já acabaram as competições. Aí as competições se estenderam até fevereiro e continuaram com as eleições em dezembro. Um absurdo. Isso acabou, destruiu o ano do Internacional. Destruiu. O envolvimento político se sobrepôs a qualquer ação de interesse pelo futebol do clube. As pessoas queriam poder. As pessoas não queriam a vitória do Internacional. E aí as peças começaram a desabar como dominó no Internacional. Cai Cudê, cai Alessandro Barcelos, cai D'Alessandro, cai esse, cai aquele, cai o Rodrigo Caetano. Medeiros já estava caído há horas e assim foi um atrás do outro. E o ano do Internacional se perdeu e era um ano de grandes expectativas. O ano do Internacional se perdeu e era um ano de grandes expectativas.